Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu vim aqui trazer informações sobre a Lili. E bom, gente, eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo, porque toda vez que eu queria fazer esse vídeo, tinha outra coisa pra fazer, ou às vezes eu tava gravando um vídeo de rotina, e aí eu tenho que parar pra pegar as coisas e mostrar pra vocês, mas hoje deu certo. E bom, gente, já quero pedir pra vocês deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada a cada um de vocês que se preocuparam com a Lili, e também queria agradecer de coração a cada uma das pessoas que nos ajudaram, que nos ajudaram financeiramente, e eu sou grata de verdade a cada um de vocês, gente. Muitas das vezes, né, a gente se envergonha, né, de falar a nossa situação, porque muitas pessoas criticam por a gente pedir ajuda. E eu vejo uma coisa assim, gente, honesta, né, é a gente pedir ajuda, porque a gente poderia simplesmente não dizer nada, e a Lili ter morrido. E depois eu falo, ah, gente, a Lili morreu porque ela tava doente. E aí as pessoas criticam, porque não pediu ajuda, porque não correu atrás. Então, assim, foi um momento de muito desespero, né, quando eu gravei aquele vídeo pra vocês, falando pra vocês o estado dela. E graças a Deus, hoje, gente, ela tá aqui, linda, com o olhinho lindo, a gente voltou ao normal, o olhinho dela, ó. Ó. Ai, que coisa mais linda! Ai, que coisa mais linda! Olha lá, olha lá, Lili. Olha, gente, o olhinho dela voltou ao normal, os dois olhinhos já voltou ao normal, ela não ficou com a visão prejudicada por causa disso. E eu vou mostrar pra vocês o... como que foi o tratamento da Lili pra ela poder ter melhorado. E, bom, gente, o que... o remédio que a Lili tomou foi esse remédio aqui, ó, que se chama Doxinil, ó, esse remédio aqui, que são 14 comprimidos e ele é um antimicrobiano. É. A base de Doxiclina. ele é um antibiótico, né, pra cachorro. E ele é de 50 miligramas. Como ela era filhote, né, ela toma esses 50 miligramas a cada 12 horas. Então, eu dava pra ela oito da manhã, oito da noite. Oito da manhã, oito da noite. E no terceiro dia, ela tomando esse remédio, o olho dela já foi voltando ao normal. Pra quem não viu, eu não sei se eu ainda tenho uma foto, mas eu vou deixar a fotinha aqui, de como que tinha ficado o olho da Lili. E, graças a Deus, aos pouquinhos, foi voltando à cor do olho dela e sumindo aquela manchinha azul que tinha ficado no olho. E, bom, gente, eu não precisei levar ela no veterinário. Eu levei ela numa, num pet shop que tem aqui perto de casa, que é muito bom. Que eu sempre ia lá pra comprar ração. Foi lá que eu comprei o remédio de verme, né. Então, assim, o rapaz de lá é super educado. Ele tenta ajudar você de todas as maneiras. E aí, eu fui lá e mostrei pra ele. E ele falou, né, que seria muito bom eu comprar esse remédio. E eu falei com o meu primo também, que meu primo cria cachorro desde quando saiu do bucho da minha tia. E sempre teve pitbull, sabe? E foi ele que me deu a Lili. E aí, eu falei pra ele o que que tava acontecendo. Mandei a foto da Lili. E ele falou que já tinha acontecido com o cachorro dele uma vez. E aí, ele falou que deu esse mesmo medicamento. E falou pra mim também comprar ele e dar. E aí, eu fui comprar ele e comprei. Ele custou, acho que foi R$ 45,99, ó. R$ 45,99 esse medicamento. E aí, a Lili já começou a tomar, assim, chegamos em casa. E também, gente, comprei esse remédio aqui, ó. Que é o sarnirã, que é pra carrapato, sarna, pulga, pra insplay. Porque a Lili tava com as coceiras, assim, embaixo do braço, assim, que tava ferindo. E aí, o rapaz falou que esse era melhor porque já aplicava diretamente aonde ela tava coçando. Então, eu precisei comprar. E também, gente, aproveitei, né, que o dinheiro deu, graças a Deus. Comprei aqui esse shampoo, que é 6 em 1, que é antipulga, carrapato, piolho e sarna. E aí, eles são pra cães e gatos. E aí, eu comprei, gente, aqui, esse daqui pra Lili, que foi R$ 29,99. E a Lili já tomou dois banhos dele, gente. E aí, gente, eu comprei um suplemento. Um suplemento e vitamina pra Lili. Porque ela tava com anemia, né? E provavelmente, gente, era a doença do carrapato mesmo, né? E tipo, a doença do carrapato, ela atingiu, começou a atingir o olho da Lili. Então, provavelmente, iria atingir o outro também. E aí, ela tava com anemia. E aí, eu comprei esse suplemento, né, que contém muitas vitaminas que os cachorros precisam. E também, é... previne a anemia. E também ajuda ela a comer melhor, né? A ter mais sede, a comer melhor. E supri, né, todas as vitaminas que ela precisa. E também, gente, comprei aqui, ó, uma vasilhinha pra ela comer, que muita gente falava pra mim não botar a comidinha dela no chão. Comprei aqui, ó, essa daqui bem grande, é a maior que a minha cabeça, ó. Comprei bem grande, porque ela vai ser uma cachorra grande. Então, compramos aqui, ó, cheio de cachorrinhos. É a vasilhinha dela comer. E aí, agora, ela come aqui, gente, a raçãozinha dela. E a outra vasilha ficou de água. E, gente, também comprei, ó, a coleira pra ela, que é a guia, né, que bota aqui nela. E a gente já passeou bastante. E outra coisa também que a gente fez foi vacinar a Lili. Porque a Lili ainda não era vacinada, né? Ela só tinha tomado a adverme, né? E aí, eu consegui aplicar a primeira injeção da vacina pra ela. Aí, agora, no final do mês, ela vai tomar a segunda dose da vacina. Então, assim, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Somos muito gratos, né, Lili? Somos muito gratos, porque a Lilizinha tá bem. Lilizinha tá bem. E agora, gente, a Lilizinha é a xodó da casa. É mãe? Oi. Tá. A Lilizinha agora é a xodózinha da casa. Melhorou, gente. Graças a Deus, o bolinho dela tá bem. Agora tá aqui só brincando e aproveitando. Tomou já a vacina. Próximo mês, ela vai tomar a segunda dose. E vai tomar também a de raiva. E graças a Deus, gente, tudo que a gente conseguiu foi graças a Deus. E a cada um dos inscritos que nos ajudaram. Então, assim, eu agradeço de coração. Eu agradeço imensamente a cada um que ajudou. A cada um que enviou o que tinha. E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Dá tchau, pessoal, Lili. Tchau, tchau. 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 Tchau.